O campeonato goiano terminou e o melhor jogador da competição em 2022 foi o atacante Vinícius, do Goiás Esporte Clube. Ele foi líder em assistências na competição e foi o preferido, na opinião, de cronistas esportivos de todo o estado. O jogador teve 80% dos 94 votos na enquete realizada pelo Sistema Sagre de Comunicação. Vinícius agradeceu o reconhecimento do seu trabalho no primeiro goianão que disputou na carreira. Feliz, né? Muito feliz por esse prêmio. Creio que, como já disse em outras situações, todos os campeonatos que o Goiás entra, nós entramos para vencer. Eu fico muito feliz, muito honrado com esse prêmio, com essa homenagem, né? Mas o objetivo principal era o título, que infelizmente não veio. Mas o campeonato brasileiro vai começar, tem a Copa do Brasil e duas grandes competições e a gente espera buscar grandes objetivos nessas competições. Anunciado na noite do dia 24 de dezembro, Vinícius chegou como um presente de Natal para o torcedor esmeraldino. E em pouco tempo, o jogador se tornou um dos principais nomes do ataque do Goiás. Fico muito feliz com esse início, né? Porque eu estando bem, eu tendo números individuais bons, eu vou estar ajudando o Goiás, né? De alguma forma, né? Então eu fico muito feliz por isso. Não posso dizer que eu esperava, que era planejado, mas assim, eu posso dizer que houve muito trabalho e muita dedicação para isso tudo estar acontecendo. Então eu fico muito feliz com tudo isso. E claro, né? Eu sem os meus companheiros, eu não estaria aqui recebendo esse prêmio, eu não estaria tendo um desempenho muito bom, né? Até impressionante como todos estão dizendo. Então eu desde já agradeço sempre os meus companheiros que estão ali, né? Sempre me ajudando da melhor forma possível. E eu, claro, ajudando eles também com as minhas assistências, com marcação, com tudo, né? Apesar do bom desempenho ao longo do estadual, Vinícius sofreu uma lesão nos minutos iniciais do primeiro jogo da final. E acabou ficando de fora das duas partidas decisivas. E o atacante não escondeu a frustração. Fiquei muito triste, né? Muito triste. Foi um golpe muito baixo, como até eu escrevi até nas minhas redes sobre isso. E que eu nunca esperava, eu nunca fui um atleta de ter lesões. Foi a minha terceira lesão muscular na carreira. Só que essa doeu muito mais, porque foi numa final. E logo no momento que eu tive a lesão, eu fiquei muito triste. Eu até cheguei a chorar, porque eu senti que eu estaria fora do outro jogo também, pelo impacto que foi na hora da dor ali. Então, o sentimento de tristeza foi muito grande. Principalmente por não estar em campo e poder ajudar meus companheiros. Como eu estava ajudando, eu sei que eu, no decorrer do campeonato, virei uma das peças principais do elenco, né? Eu poderia ajudar de alguma forma. Mas passou, o campeonato goiano passou. Infelizmente, não conquistamos o título, mas cabeça erguida. Terão outros campeonatos para nós brigarmos agora. E nós vamos com tudo para os próximos campeonatos.